Fala galera do YouTube, beleza? João chegando com mais uma sonora em formato de vídeo e a gente precisa falar um pouco sobre o pronunciamento de agora pouco de Eduardo Freeland pedindo desculpas ao torcedor, entendendo que o momento não foi realmente muito bom e que a reação veio tardia no campeonato, o Bahia que conseguiu golear os seus dois últimos jogos na competição mas não foi o suficiente para poder passar de fase, vamos ver o pronunciamento do diretor? Do Bahia, deixar claro que esse momento é um momento muito delicado que a gente está vivendo e a gente precisa pedir desculpas, são 19 temporadas entre os quatro e aconteceu o inevitável, infelizmente a reação dentro do baiano foi tardia passar para vocês que existe um clima de inconformismo dentro do vestiário todos estão entendendo o momento e a gente tem que trabalhar para reverter então o momento agora é de olhar para frente, é entender que a gente está num processo de reconstrução a gente vai precisar contar muito com vocês, mas obviamente que o momento é de pedir desculpas então a gente pede desculpas, espera que a gente a partir de agora já na sequência desses dois triunfos que a gente conseguiu que a gente consiga olhar para frente e conseguir os nossos objetivos que serão tão importantes na temporada e a gente vai ter que contar com vocês e a gente sabe que vai poder contar com vocês porque isso vai ser revertido, tenho certeza disso acredito que a fala do Freeland é coerente e que ela demonstra o tamanho da frustração da direção com o time é importante também dar a parcela de culpa para o treinador afinal de contas, um treinador que é birrento, que é teimoso, que é cabeça dura às vezes mas que é um homem de confiança da direção, da direção executiva e que sempre disse e afirmou diversas vezes que se tivesse que procurar um técnico procuraria Guto Ferreira então a gente entende que eles entendem de futebol dessa maneira e a gente precisa se lamentar pela visão tão pequena da nossa direção esperando que o trabalho de Guto volte a dar frutos afinal de contas, hoje tivemos boas trocas de bola mas tivemos jogadores que estiveram abaixo do esperado como o Patrick, que não jogou um grande jogo mas também não comprometeu algumas falhas de concentração o Bahia hoje venceu porém, em alguns momentos do jogo o time ficou desligado depois que fez 3x0 entrou no segundo tempo com uma postura com linhas mais baixas sem forçar o jogo sem entregar mais gols sem se aplicar talvez por conta do resultado está garantido o time talvez tenha segurado um pouco a mão eu espero que para o jogo da Copa do Nordeste que não depende de nós a gente não tenha um novo Freelance de novo pedindo desculpas por mais uma eliminação que ela é muito, muito, muito capaz de acontecer afinal de contas o time do Bahia ele está a iminência de ser eliminado porque ele não depende apenas dele tem que vencer o seu jogo e torcer por tropeços ou de Náutico ou do Botafogo da Paraíba para poder classificar então é uma jornada para o Bahia muito difícil eu espero sincero e honestamente que as coisas para o esquadrão mudem que o Bahia volte a vencer jogos volte a ser soberano e consiga no final do ano o tão sonhado acesso é um vídeo curto por conta justamente do pronunciamento do Freeland como eu já tinha gravado todo o escopo do vídeo que sai amanhã pela manhã e eu não quis alterar para poder colocar isso eu resolvi trazer esse vídeo em formato de sonora eu espero que vocês gostem muito obrigado vá deixando seu like vá se inscrevendo vá compartilhando vá fazendo as coisas aí da melhor maneira para poder ajudar o desenvolvimento do canal valeu tamo junto e um bora Bahia tchau tchau tchau